Olá, você metalúrgico, tudo bem? Eu sou Pedro Pereira da Silva, mais conhecido como Zoião. Primeiro lugar, dizer para vocês, metalúrgicos, que nós já iniciamos as nossas atividades, o sindicato já está em pleno funcionamento. Desejar a todos os metalúrgicos do Brasil, de Guarulhos, um feliz 2023, e dizer para você que nós temos uma novidade, né? Campeonato, nosso campeonato, 26º Campeonato de Futebol de Campo, retoma agora domingo, dia 15, atenção você metalúrgico, preste atenção, dia 15, agora retomamos o nosso campeonato, já com três jogos. Primeiro jogo, no domingo, às 9 horas, Camis versus Lep, às 11 horas, nós temos um grande confronto entre Dina e Uxin, e às 13 horas, nós temos a Ludain e Itaubronz. Lembrando você, o campeonato está importante, está empolgante, mas é bom você participar, viu? Participe, é gratuito, leve sua família, vamos retomar as atividades, se Deus quiser, com bastante saúde, né? Para que a gente possa ter um ano maravilhoso. lembrando, hein? Dia 15, retomamos o nosso campeonato. Forte abraço, fiquem com Deus!